Bom dia, hoje eu estou na Dunes, em Monaham, vou fazer um vídeo para vocês aqui sobre os valores de algumas roupas de criança e tal, adulto Olha, vamos começar aqui com esse conjunto escolar, R$ 3,75, calça para criança, eles usam isso aqui para ir para a escola, isso aqui é uniforme escolar Mas dá para usar no dia a dia também, blusa, R$ 10,00 a calça, calça boa, material bom, agora aquela, uma polo, vamos ver quantos custam uma polo aqui, infantil, R$ 8,00, polozinha, feminina Vou te mostrar aqui, onde tem umas blusas top aqui, para criança, R$ 15,00 aqui, R$ 15,00, uma blusa, como se fosse R$ 15,00 no Brasil, quanto seria, você compraria com R$ 15,00 Essa aqui, só no site, quando eu vim para a Europa, eu comprei como uma esposa, maior para nós, R$ 15,00, uma de criança estava R$ 180,00, essa aqui R$ 15,00 Top demais Filma aqui, Diana Só acompanha A mulher não vai falar nada, não? Nada Não vai falar nada É E aí Vou achar, está cara? R$ 15,00 Não precisa, não sei R$ 15,00 Olha por dentro, mano Ôh, top demais Qualquer uma dessas aqui, R$ 15,00 para criança Boletãozinho, boletãozinho Adivinha quantos? R$ 6,00 R$ 6,00 nem no brechó no Brasil você encontra esse preço, nem roupa usada, vamos ver aqui, aqui ó, ginástica, fazer exercício, academia, criança, tecido, a partir de, ó, 18 euros, bom, a gente estamos aqui na parte de camisa, camisa social, aí é qualquer uma dessas camisas, várias cores, variedades, né, básica, é o básico, né, camisa básica, devia quantos? 10 euros, qualquer uma dessas, qualquer uma, só escolher o tamanho, 10 reais, agora essa aqui é top, essa é diferenciada, sai por 15 euros a peça, 15 euros, cada uma, dessa aqui, que é uma necessaire masculina aí, ó, top demais, eu vou levar uma dessa pra mim, já é doido, 15, colocar o produto de barba, pra viagem, 15 euros a necessairezinha aqui, e essas daqui, com gravata, já vem com a gravata, dá uma olhada, essa aqui vai sair, qualquer uma dessas, com a gravata já, 15 reais, 15 euros, só no Brasil, só gravata é mais que 15 reais, estamos aqui agora, na parte de sapato social, vamos lá, eu, particularmente, gosto desse tipo de sapato, assim, ó, com cadarço, eu gosto, cada sapato desse, são, 30 euros, 30 reais, esse aqui é mais, é, mais alto um pouquinho, né, mais 7 euros o par, a qualidade, ó, eu curto esses marrom aqui também, mano, é top demais, principalmente esses aqui, ó, pra usar com short, pra usar com, 100 e meia, né, agora esse aqui também, agora aquilo lá, ó, quanto que é o valor desse aí, John, tu vê aí, 20 euros, 20 reais, agora isso aqui é top, ó, aí, Zael, meu cunhado, sua cara, hein, esse aqui é a sua cara, Zael, 20 euros, sapatão top, Ô, gente, cueca no Brasil, cueca no Brasil, eu pagava a cara, hein, eu comprava aí, era o quê? 25 reais, cada cueca, aqui, você compra 3 cuecas por 4,40, 3 cueca box, por 4,40, ó lá, é, os preços é, é inacreditável, mano, você é doido, vamos ver aqui, meia, meia no Brasil, eu pagava a cara também, hein, 1,2, 3,4, 1, 1, quanto que é essa aí? Essa é mais cara, porque é colorida, né, essa branca aqui, ó, 5, 5 par, por 1,60, e essa aqui é 2,50, e eu já vou levar uma dessa pra mim, 1,60, a soquete, agora meia normal, pra você ir trabalhar, pra você dar um trampo aí, aqui, ó, 1,60, 5 par também, preta, branca, vou levar um, vou levar um, vai levar um, tem o tamanho dela ou não? Não, é tudo a mesma coisa, padrãozinho, aí, ó, agora aqui, as mamães do Brasil aí, que sabe que, como que é, a roupa, calçados, pra criança, é caro demais, aqui tem todo o modelo, 15 euros, sandalinha, 14 euros, o tênizinho, olha esse tênizinho, que top, bonitinho demais, né, véi, a Waiter, meu sobrinho com um desse, 8 euros, as menininhas aí, Laura Radar, essa minha sobrinha, que gosta de uma bota, que gosta de brincar de princesinha, não sei o que, olha essas botinhas, 12 euros, 12 euros, e essa aqui, 12 euros, agora, vamos aqui, pro têniz das menininhas, olha aqui, que tênizinho top, por 14 euros, ó, 14 euros, o par, esse, qualquer um, 14 euros, 14 euros, agora, eu vou falar assim, ó, pra você, as mamãe, vai ficar de cara, 4 euros, qualquer peça aqui, pra criança, qualquer peça, aqui o maniquinho, qualquer peça, aqui, 4 euros, 4 reais, entendeu? Tem mais barato aqui também, 3 euros, blusinha regatinha, pra criança, 3 euros, topzera, conjuntinho, aqui, conjuntinho completo, vem a blusinha, com a calça, 14 euros, esse aqui, vem com a calça, e a blusinha ali, 10 euros, cara, bora de vestidinho aqui, ó, o vestidinho da Hello Kids, aí, 12 euros, macacãozinho, pra chuva, 15, 15, esse conjuntinho aqui, isso tá doido, mentira que é isso, 12 euros também, e esse jeans aqui, 14 euros, 14 reais o conjuntinho, agora, agora, umas botinhas aqui, infantil também, olha aí, esse aqui, é 16 euros, 16 euros aqui, olha aqui, olha que botinha top, nossa, mano, você é doido, velho, olha o solado, 14 euros, qualquer uma, aqui, qualquer tênis, aqui, infantil, feminino, aqui, 14 reais, seria 14 reais, a 14 euros, olha aqui mais, pra adolescente, sandalinha, qualquer sandalinha, 16 euros, 16, e os masculinos aqui, que os masculinos, uns tênisinho, básico, essa aqui, ó, não é a Nike, não é Adidas, não é, mas é produto de qualidade, gente, entendeu, é na Dunes, 12 euros, qualquer parque, masculino aqui, ó, vamos partir aqui, pro roupão, 10 euros, cada roupão, aí, bora fazer um tênis, um vídeo aqui, ó, pras mulheres, aí, tênis, tênis, tênis feminino, tênis feminino, vê o valor desse, 10 euros cada um, ou não, esse aqui também é top, feminino, vê o valor aí pra mim, não, esse é o número, 20 euros cada um, 20 euros, nossa, olha essas sandálias aqui, mano, qualquer sandálias dessas daqui é um preço único, tá ligado, 10 euros, mano, de 15, olha essa azul aqui, 10 euros, qualquer uma aqui, ó, agora eu vou falar pra você, aqui tem produto, hein, olha aqui, qualquer um desses aqui, 15 euros, ou 10 euros, top demais, sandália, olha aí, sapatinho, tudo que você quiser aqui tem variedade, sapatinho macho aqui se usa muito, 10 euros cada um desses aqui, olha lá, pode vir lá, 10 euros, qualquer um desses, bom, mas eu vi uma mulher com um casaco na mão ali, e eu vim filmar aqui, olha esse casaco aqui, feminino, a mulherada aí que curtiu, estilo, 25 euros, como se fosse 25 reais, né, qualquer um desses aqui, esse aqui também, cinza, feminino, 25 euros, agora esse aqui é top, tem 25 euros, vou mostrar pra vocês aqui, qualquer blusinha dessas aqui, 15 euros, a mulherada tava pedindo, pra mim filmar as camisas, as blusinhas, 15 euros, qualquer uma dessas aqui, da hora, essa com esses detalhes aqui, qualquer calça aqui, 15 euros também, feminino, essa aqui é top também, olha esse aqui, mano, peludão, mas aí 30 euros, aumenta 5 euros, mas olha a qualidade do bagulho, mano, pesado, hem, tá bem, ó, fechadinho ali, padrão europeu, top demais, mano, e aí,